Esse moço aí escapou da morte, ele foi espancado, teve a moto dele roubada, ainda está lesionado aqui, jogaram ele embaixo na moto, deram coronhada nele e a moto dele acabou sendo recuperada e encontrada lá no Barreto. Ele está conversando aí com o Major Sodré, que é o comandante do primeiro batalhão. O pessoal fez uma incursão lá na área do Barreto, a vítima deu a informação, o pessoal foi lá e acabou conseguindo encontrar dois adolescentes que foram apreendidos aí na moto, a moto foi recuperada e a vítima está aqui, olha lá a orelha sangrando ali, olha lá a orelha dele cortada, onde ele levou uma coronhada aí na cabeça e fez já o... ele não reconheceu os dois que estão aqui como sendo os ladrões que roubaram a moto, mas a moto foi encontrada com eles e ele teve sorte, né, porque ele foi pedir apoio lá no primeiro batalhão, o pessoal estava todo mundo na rua fazendo incursão lá na região lá do Coroadinho, decidiu fazer uma busca e a moto recuperada, é isso? Exatamente, esse... a gente estava fazendo uma operação lá no bairro do Coroadinho, agora por volta das 20h30, e informou que ele tinha sido vítima de assalto ali perto da ponte do Ipaz, inclusive derrubaram ele da moto e deram coronhada, estava com a cabeça quebrada e a gente fez umas incursões lá no Barreto e encontramos a moto com esses dois menores e fizemos a condução aqui para o plantão central da Refeza, gente. Olha aqui, obrigado aqui ao Major Sodré, que é o comandante aí da área do 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Deixa eu conversar com a vítima, eu não vou mostrar a vítima, mas ele já vai contar aqui como é que ocorreu. Você estava indo para onde? Não vou mostrar o senhor não, só... Eu estava indo para o Vinhais, eu trabalho no Vinhais. Trabalho no Vinhais. E aí como é que eles abordaram o senhor? Pediram corrida, só um. Só um? Só um pediu corrida, chegou lá na ponte do... antes da ponte do Ipaz, anunciou o assalto. Eu tentei tirar a chave do contato, já tinha tirado o capacete, que ele disse que ele ia descer, ele me deu a coronhada, eu caí da moto. Ele já tinha tirado o capacete dele também, tanto é que esse capacete que ele tirou, ele levou. E pensando que tinha desligado a moto, eu me joguei dentro da maré, só que mesmo assim, eu arranquei a chave, a moto ficou ligada, ele só deu a partida e levou a moto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.